Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Um vídeo noturno. Um vídeo noturno. São poucos, na verdade, os vídeos noturnos que tem aqui. E hoje é um vídeo de Halloween, galera. Estamos no dia 31, exatamente. É, hoje é Halloween. E assim, antigamente, quando a gente chegou, não existia ninguém fantasiado na cidade. Só que vem crescendo durante os últimos anos, né? Cada ano que passa, o evento está crescendo. As pessoas estão começando a se disfraçar, como eles falam aqui. A se fantasiar. Para poder percorrer as ruas daqui do centro da cidade. Como a Porta do Sol está reformando, a Gran Via é o epicentro do Halloween esse ano. E nós vamos fazer um recorrido por aqui para poder mostrar tudo e todos para vocês. Eu estou comendo um pacote de doce para dar para as crianças fantasiadas. Então, nós vamos sair. Cada docinho que a gente for entregando, nós vamos mostrando para vocês. E umas fantasias maneiras também, né? Bora lá. Bora nessa. Aí, já deu um docinho já. Mal começamos. Ah, eles são tão fofinhos. Eles são. E eles andam, tipo, com uma... Como chama isso? Uma calabaça. Uma abóborazinha na mão. Como se fosse um baldinho. Para o pessoal ir colocando doce. Legal, né? É, muito. E, ó, aqui já tem uma galera fantasiada, ó. Estão fazendo umas fotos no mural. Ó, esse daí pintou legal. Cara, cara. Pessoal bem produzido, na real, viu? É, né? Uma galera animada para o relângio. Tem. Eu acho legal isso, porque não é uma cultura daqui, porém, ela está crescendo a cada ano. Eu acho que nos condomínios, em alguns condomínios, deve ter um... É, alguma coisinha assim, né? É, truco ou trato, que nem eles falam aqui, né? É, aqui, na verdade, eles não falam gostosuras ou travessuras. Eles falam truco ou traco. Será que ele está de Goldbusters? Ela! Olha o Calhau! O Calhau está super monumental. É uma galera super jovem. Olha isso, cara. Olha essas meninas aqui, ó. São super novinhas de piratas. E aqui é o epicentro, o ponto de encontro da galera. O sol, né? Está reformando. Então, aqui é onde todo mundo se junta para poder sair caminhando pela cidade. Vamos dar uma saqueada aqui, ver quais fantasias a gente encontra. A maioria vem vestida igual, ó. Que nem essas meninas, todas elas com uns chifres, ó. A maioria vem igual, né? É, eles vem grupo, com ozinho, né? E aí, ó. Estão gravando aqui também. Calma lá. Estão entrevistando uma galera. Ah, o que eu falei dos jovens, está vendo? São super novos aí, ó. Muito jovem se produziu e se produziu legal. Tem gente maquiada. Olha esses dois aqui, passaram aqui. Super maquiados. Que eu não consegui pegar eles de frente, né? Elvis Presley e Merlin Morrow. Os dois estavam meio na bad, meio sangrando, assim. Eu queria, assim, de Batgirl e ele de Batman, mas ele não colabora. É, eu comecei que eu não gosto nem do Batman, entendeu? Mas eu gosto. Ah, e tem um pessoal de Coringa também. Olha que legal. E ali tem um do Five Nights at Freddy's, ó. Quero ver ele de frente. Olha que demais, mano. Esse vestido legal na fantasia, hein, mano? Muito bom nesse prazer. Olha a rede distribuindo doces aí, ó. Uma criançada, cara. Muito legal isso. Say hello to Brazil. E tem um pessoal que veste o personagem mesmo. Olha o Michael Myers aí, ó. A galera estava gritando até agora, porque ele ficou pra cima de uma menina brincando. E, ó, a gente está de frente com o difícil Carry On e tem essa barraquinha aqui. Quem já veio a Madrid, lembra dessa barraquinha que vende água, vende suco, tudo pra vocês poderem comprar um snack e tal. E eles também enfeitam, tá vendo só? Então, diferente dos outros anos, a gente está vendo mais decoração. Inclusive, os comércios investindo um pouco mais nessa parte também, porque está faturando, galera. A gente está vendo que está movendo e está movendo legal, né? Sim. A ideia é que isso daí cresça ainda mais, né? E já tem as castanhas, né? Porque aí o outono já entra castanha. Pode crer. Vamos ali na barraca de castanha pra poder mostrar pra vocês também uma coisa que entra no outono e inverno. Todo mundo passa com pacotinho, né? Que é uma delícia, né? Na verdade, a gente achou que estava aberto, mas não está, ó. Tem essa barraquinha de coisas aqui e a castanha é essa daqui, ó. Muito provavelmente, nos próximos dias, eles abram novamente. Não, é estranho, porque a lá da Orense, perto de casa, já estava aberta. Já está aberta, já. Vamos descer a Gran Via, sentido Plaza Espanha, porque eu acredito que nós vamos conseguir ver mais pessoas fantasiadas e lá embaixo está rolando uma feirinha que eu acho que vocês vão gostar de ver, que já tem uma senhora fantasiada, está vendo só? É uma família, na verdade, e todo mundo se produziu. Olha que luz boa, por fim, hein? E olha aí, ó, mais um comércio decorado, uma lotérica. Engraçado, essa lotérica está aberta até agora e colocaram uma bruxa aí, cada vez mais mesmo, hein? Estou ficando impressionado com isso daí. Sério, mais um cruzamento e olha o que tem de gente, mano. E não é só por conta do Halloween, não. Daqui pra frente, o Madrid começa a ficar muito mais cheio, né? Com certeza. E também tem o fato de que amanhã é feriado. Então, acho que a maioria das pessoas resolveu viajar também dentro da Espanha. E acaba também que a capital fica muito cheia. Todo mundo de fora vem pra cá e todo mundo que é de Madrid, na verdade, vai pra fora, né? Vou entrar no meio dessa galera pra vocês terem uma ideia do volume de pessoa que tem na cidade. Olha isso. Daqui é um dos cruzamentos. Fichadensei no sentido Praça de Espanha. E essa parte da Gran Via aqui é a parte onde tem os teatros, os cinemas, algumas bandeiras de restaurante muito boas também. Então, essa daqui é uma zona que vocês vão poder sair na parte da noite pra poder comer alguma coisa e passear com segurança ali, gente. Todo mundo que pergunta aí sobre segurança aqui na Gran Via é super seguro aqui, ó. E esse McDonald's é o McDonald's novo. Esses três restaurantes também são novos aí na frente. Eu vou mostrar pra vocês. Então, é uma zona que durante a pandemia ficou super fechada e que agora retomou e retomou com bandeiras importantes, cara. Quem quiser comer o italiano, o oven é um ótimo italiano. Quem quiser comer o hambúrguer ou carne, o stickburger, ó. É uma ótima opção. E o Pura Cafeína é um bakery. O Pura Cafeína, ele fica aqui, ó. Bem na beira aqui, que é pra você que gosta de levantar de manhã ou no meio da tarde, qualquer hora do dia, tomar um cafezinho ou comer uma bolheria, como eles falam aqui, um croissant, alguma coisa do tipo. Esse daí é uma excelente opção. Esse restaurante aqui é uma bandeira americana, Foster's Hollywood. E é claro que eles estão todos decorados, né, gente? Então, ó, além da decoração, lá dentro tá toda a galera que veio pra Gran Via fantasiado comendo lá, ó. Muito legal, né? Esse daí já é uma bandeira americana, né? Ah, achei que tá decorado, né? Era de se esperar, né? Lógico. Aí, quem tem medo de palhaço? Que demais, velho. Tem dois bem assustadores. O segundo tava mais feio que o primeiro, eu acho, hein? Aí, mais uma família fantasiada. Olha que legal. Muito bom, mano. Aí, ó. É, gracias. Promotor do Burger King. A gente veio até a Praça de Espanha, no fim não tem quase nada na Praça de Espanha. Vamos voltar lá pra parte alta da Gran Via e pra isso vamos pegar o 001 pra mostrar pra vocês na prática como é que a gente faz pra pegar esse ônibus que é gratuito aqui no centro da cidade. Estão de máscara aí, não? Lembrar vocês que o uso de máscara no transporte público aqui em Madrid ainda é obrigatório. Então, ó, tô com a máscara aqui e o busão já tá chegando aí, ó. Tá vendo? 001. Ele é 100% elétrico e 100% gratuito. Bora passar pra dentro aí, ó. Olha lá. Só mostrei. E, ó, você pega o chiquetezinho aqui pra poder validar, tá vendo? A sua viagem aqui. Isso daqui é o que autoriza você tá dentro do ônibus e caso aconteça alguma coisa, você tem esse resguardo aqui, ó. Legal pegar. Todo mundo tem que ter, né? Todo mundo tem que ter. Não paga nada, mas tem que pegar. É isso. Mas é simples, gente. Tá num lado da Gran Via, quer ir pro outro, pega aqui o 001, papelzinho no bolso e é só desfrutar da viagem. Já de volta aqui na parte de cima é rápido, né? É. É que pegamos um trânsitozinho ainda, né? Tá cheio, né? Tá cheio, a avenida na verdade tá cheia e os carros igual. Muita gente utiliza o táxi, o Uber e esse serviço também ocupam as faixas aí, né? É, total. Então por isso que acaba indo mais lento do que o normal, né? E achei um rapaz fantasiado de menu. Buen desfrazer. Gostou, né? O cara tá trabalhando, velho. Coitado, tava trabalhando. Dei uma mancada agora. Mas ele tava disfarçado de cardápio, né? Ele achou engraçado. Ele gostou, ele gostou. Tá aprovado por ele. Eu tô indo do Calhau, sentido Gran Via. Então Calhau é uma estação, é aquela praça que a gente tava grandona e tal. E a gente tá indo pro metrô Gran Via, que é onde a gente geralmente costuma pegar o metrô pra ir pra casa. Porque a linha 1 passa exatamente ali. É o platô mais alto da Gran Via, onde estão as lojas e tal. E o pessoal tá transitando exatamente entre essas duas estações, porque são as duas principais praças que tem aqui, né? No alto da avenida, né? E já estamos chegando aqui, ó, no metrô Gran Via. Redando mais um doce aí. Tá indo bem os doces até, né? O pessoal tá pegando, né? É, só eu tô dando, eu tô vendo. Ninguém trouxe, acho que só você. Ano passado todo mundo tava dando, lembra? É, mas enfim, estamos aqui, ó, chegando no metrô Gran Via. E aqui tem uma concentração enorme de pessoas fantasiadas também, ó. Eu falei, eles ficam entre as duas praças aqui. Então essa daqui é a segunda praça principal, a gente pode dizer. Porque igual o Calhau não tem, né, gente? Calhau é ponto de encontro. Acabou os doces aí, rei. Pessoal comprida. Então amassa o saco, senão vai vir outra criança te pedir aí, velho. É, não, o cara acabou. E eu acho que é isso, né, rei? Não tem muito mais, assim, do que mostrar que... É, não, vai chegando gente, vai outros indo embora. Os jovens sempre ficam aí pra ir pra bar, pra ir pra balada. Na verdade, vira ponto de encontro, todo mundo, meu, se vê fantasiado e tal. E acaba cada um indo pra um canto aí pra poder aproveitar a noite. É, eu achei que o ano passado tinha muito mais lá no sol. Acho que esse ano eles não sabiam muito ler pra fazer. Acho que esse ano aqui a galera tá meio perdida, não sabe onde ficar exatamente, né? É, exato. Mas galera, é isso. A intenção era mostrar um pouco pra vocês do Halloween aqui na cidade. Com certeza isso daqui ainda vai virar um fervo ainda. Mais do que tá. É, mais do que tá, mas a gente tá com fome e a gente vai comendo, né? Comida boa dessa vez. Temos que ser sinceros com vocês também. Comida comestível dessa vez. Comenta aqui pra gente se você esperava que o Halloween na Espanha fosse assim. O que você mais gostou e acho que é isso, né? É isso aí. De verdade, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham desfrutado. E a gente se vê num próximo vídeo. Tchau! Polícia não para. Polícia ostensiva aqui. Polícia ostensiva, hein? É que a delegacia também tem ali, né? É, a delegacia fica aqui do lado, mas também, às vezes eles fazem isso que é pra galera desamontoar um pouco. Às vezes eles passam só pra dar um agito na galera, pra galera ficar ligada. E essa obra interminável aqui no sol, não sei. Mal pensado. Mal pensado. Eu te. Mal pensado.